A discussão do projeto de lei número 17 de 2024, que trata sobre a elaboração da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Piuí, para o ano que vem, começou a ser discutido em audiência pública nesta semana na Câmara Municipal. Em uma sessão extraordinária e esvaziada, o orçamento de Piuí começou a ser discutido nesta semana durante audiência pública. Apenas representantes de três entidades do município foram até a Câmara Municipal para ouvir o representante do setor de contabilidades e finanças da Prefeitura, o contador Vilmar Ozanan Borges, e fazer alguns questionamentos sobre repassos previstos no projeto de lei 17 de 2024, que trata sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano que vem. No entanto, Maria Zilma, representante da Associação Mulheres de Peito, não ficou satisfeita com o encontro. Hoje não saiu nada, né? A gente estava esperando que saísse com uma proposta, que já saísse com um percentual já definido, acreditando que viessem valores maiores, né? Já viesse algo concreto com um saldo positivo. Mas, infelizmente, a gente está saindo um pouco frustrado, né? Porque a gente trabalha bastante, a gente faz um trabalho, cada um lutando por uma causa, né? Faz trabalho que, se a gente fechasse a porta hoje, talvez ficasse em déficit a cidade, né? Por trabalho. Durante a audiência pública, os vereadores firmaram um compromisso com os representantes das entidades de que, durante a elaboração da LDO de 2025, possa ser garantido o mínimo para que essas instituições possam funcionar. O vereador João Marcos Macedo enalteceu o trabalho que essas associações prestam para a Piuí. A gente sabe da importância dessas entidades, são braços do poder público, né? E trazendo aqui as suas reivindicações em busca de melhorias, a gente sabe os anseios dessas instituições. Hoje, elas atendem uma grande quantidade de assistidos e prestam um trabalho de excelência na comunidade piuiense. E elas trouxeram aqui as suas reivindicações, que serão muito bem analisadas pelo poder legislativo. Nós firmamos aqui toda essa parceria de representatividade e de levar ao conhecimento do Executivo, através da formalização do que eles nos apresentaram aqui, para que possa ser analisado, estudado melhor e adequado ao orçamento, né? De uma maneira que possa garantir uma maior funcionalidade diante dos trabalhos que são realizados aí por essas instituições. Eu frisei muito bem aqui, é um momento de muito trabalho, nós estamos na construção desse orçamento, né? Precisamos ter muita responsabilidade, né? São vários setores, departamentos, né? É uma máquina pública em funcionamento, mas garantindo também que aqueles que prestam um trabalho assistencial, aqueles que prestam um trabalho diretamente voltado para a comunidade, possam ter aí, né? O mínimo, né? Diante daquilo que precisam, para poder continuar executando os seus trabalhos com grande excelência, como são realizados, né? Pelas nossas organizações socioassistenciais do município. Durante sua fala na audiência pública, Maria do Perpétuo Socorro Costa Santos, coordenadora do Lar São Francisco de Assis de Piuí, explicou que a instituição está trabalhando com déficit e pediu mais apoio dos vereadores e também do Executivo Municipal no repasse de verbas para as entidades assistenciais de Piuí. Todas as entidades estão trabalhando com déficit, né? E eu acredito que vai ser assim, nós vamos, né? Estamos reivindicando e acredito que o Executivo também vai dar uma olhada mais especial para todas as entidades. Porque, como a gente falou, as entidades estão acolhendo, né? O pessoal que está aí na rua, que precisa de necessidades, né? Que estão necessitados e que precisam de um acolhimento, igual nós acolhemos crianças. Lá no lar, as crianças chegam sem nenhuma roupa, sem medicamentos, sem nada. E a gente oferece tudo a eles. Então, eu acredito que foi uma boa ter vindo aqui. E também espero que todas as entidades façam o mesmo, que venham e apresentem os seus projetos. É o que eles pediram para a gente apresentar os nossos projetos para essa reivindicação. E eu tenho certeza que o Executivo, juntamente com o Legislativo, vai fazer isso por nós.